Cara, púmel em lã vai ser, velho, diferenciado, velho, em lã, que aí em lã tem a pressão, né, tem o psicológico, eu nem vou botar o fone, velho, é mesmo, né, não é, a gente já percebeu que tem gente que em lã, velho, faz nada, é nervoso, tem gente em lã que não ganhou nada aí, será que a gente aperta pro BT, ele minha, é, né, vou deixar ele apertar, cara, se a gente apertar, é capaz dele falar no final que ficou na gaiola, porque a gente apertou, tá ligado, que gaiola? O último colocado fica preso numa gaiolinha, e você não vai ser esse último colocado, Apocão, porque, ó, o meninão que tá vindo ali fora, velho, ele é horroroso, o meninão, velho, sério mesmo, ó lá, ó lá. Cara, vou ensinar, Apocão, como é que é o verdadeiro cume, ó, ó, verdadeiro cume, ó, toma, toma logo o nome, vai ficar garoto, vai ficar garoto, peraí, vou pra cá. Tá vendo, ó, ele nem olhou por cima pra onde que ele tá indo, entendeu? Esse é ele, ó, entendeu? Esse é o BT jogando, tá ligado, ó, ó, Tomou, tomou, esse é o BT jogando, esse é o BT jogando, ele nem contou aonde, ele podia contar pra ver onde que ele ia cair, aí é só o espaço. Zero, tirou zero, você tirou zero. Você tá aí, essa foi sua jogada. Ah, cara, é brincadeira esse jogo, cara. Essa foi sua jogada, cara, essa foi sua jogada. Cara, eu começo a jalaço, 10 da manhã, cara. Essa foi sua jogada. Abaixa, pula, abaixa, pula, pula, abaixa, pula. Oi? Eu caí primeiro? Eu caí primeiro que você, Apocão. Ai, João, precisa aprender a ficar gritando, pula, pula, abaixa, cara. Olha os dois. A minha bola é magrinha, velho. Vai nele, vamos nele. O Gal, você ganhou a última, mano. Ai, que é minha. Valeu. Olha aí. Aqui é na força, ó. Olha aí. Toma. Toma. Tá, às vezes. Aí aperta o quê pra usar? Aí, deu bom, deu bom. Eliminado. Eliminado do jogo, não joga mais. Real? Primeiro eliminado, Apocão. Eliminado do jogo. Do jogo, do jogo, do jogo. Mas você nem falou que dava pra seguir. Mano, meia horinha, Apocão. Meia horinha, nós termina. Ó, tá na quinta rodada de 30. Ah, que alastro, velho. Pô, mas aí tem dois. De dois e dois. Vem aqui, Apocão, só perdeu a rodada. Vambora. Ah, tá. Eu já ia deixar a minha toalha lá em cima. Eu ia deixar a minha toalha lá em cima. Eu ia deixar a minha toalha lá em cima. Eu ia dar uma toalhada. É inacreditável. Ele jogou nele mesmo. Ele jogou nele mesmo. Aí, ó. Que cursão gosta, Apocão. Que cursão gosta, ó. Que cursão gosta, ó. Que cursão gosta, aí, ó. Opa. Ó, a berinjela. Ó lá. Não, pra quê? Quer na frente ou atrás? Quer na frente ou atrás? Quer na frente ou atrás? Na frente. Toma. Caraca, 14. Mas no final, se tiver empate, a chave é o fator. Por exemplo, tá vendo que o Liminha tem um baú e mais 50 chances? Pra que isso, Liminha? Sério mesmo, Liminha. Olha o velho Vamp, ó. Olha o que ele fez comigo, Apocão. Olha a minha cabeça como vai ficar. Cê ri ainda, Apocão. Tem outro. Ele ainda ganha 10, velho. Vamos, junta eu e tu em cima dele. Continua falando. Vamos embora. Vou jogar o outro. Em cima do ditador, aí, ó. Não, Apocão. Dá o louco do outro. Ué, 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 Apocão. Ué, tá vacuando. Ué, Apocão. Nossa, como eu jogava os ovos. Liminha de novo. Liminha de novo. O Liminha já jogou 17, velho. Todo mundo. Ele já jogou 17. Abaixa o ditador, Liminha. Foca aí, então. Em mim, pode me bater. Eu não tô nem aí. Eu vou focar em coca. Me foca aí, velho. Cobarde. Por todo um povo, velho Vamp. Não vamos ter medo dele. Ele não consegue bater em todo mundo. O Liminha de novo. Dá o socão. Use esse, Henrique, aí. Dá o socão. Dá o socão na boca dele enquanto ele fala, ó. Aí, aí. A gente tá com você. O povo tá com você. O povo tá com você, velho Vamp. Dá na boca dele, velho. Dá na boca do Apocão. Dá na boca do Apocão. É só guardar ele. Dá na boca do Apocão. Dá o soco do Gugu na boca dele, ó. Eu preciso que você tenha que sair de perto. Eu dou muito tempo. Pra ficar garoto, aí. Menos 30! Vem aí, ó. Tá do meu lado agora, aí, ó. Vem aí. Eu acho que tá do lado do Valor. Vem pro cemitério da ditadura, aí, ó. Menos 30! Birinjela, você chega lá, velho Vamp. Dá pra você birinjelar o Liminha e o Apocão. Mas aí você, eu não quero chegar. Solta a birinjela e bota ela pra andar. Bota essa birinjela pra jogo. Bota essa birinjela pra jogo. Entre os dois, na setinha azul. Entre os dois, entre os dois, na setinha azul. Aperta ele. Dois! Nós dois no Vamp, a gente mata ele agora. Não, nós dois no Vamp. Eu tava fazendo uma jogada, velho. Não é nada contra ninguém. Ah, não! É o que é a favor, isso aí. Tu me tacou pra fora do mapa, cara. Tá, tá, a mamada chega. Não dá nada, já é sério. Mama ele, tô falando sério, velho. Não chega, não chega mamada. Não vou te trocar. Pode, confio. Mama aí. Aí, ó. Não, mano. Aí, pô. Ô, foguetão. Ele mamou o foguetão. Nem sabia que eu tinha foguetão ali mesmo. Nunca imaginar, velho. Ué, por que nunca imaginar que eu tinha foguetão ali? Ah, não vi, não vi, não vi. Usa o cajado, ó. Usa o cajado, cajado, cajado. Já deixa o coelho aí. Como é que eu faço? Aí o coelho vai ficar andando pra você. Não, tipo, usa, usa, usa. Não é trollado, ó. Tá vendo, ó? Tá ligado, ó? Siga aí, malabragem. O coelho é assassino, ó. No final de cada rodada, ele vai correr em cima de alguém, entendeu? E o coelho na boca? Ih, sentou no coelho. Ah, por quê? Tá aí, ó. Que play, hein? Que play. Será que vai ser isso aqui? Será que vai ser isso aqui? Ah, vai ser isso aqui. Vai. Olha o ditadorzinho que faz com tudo. Tu é uma marioneta na mão dele, cara. 9 em VT. Eu vou para o caneco. Eu vou para o caneco. Hoje eu quero pegar o caneco do gato. Bem-vindo ao clube que tem três. Obrigado. Escolheu o lado bom da força. Quem tem três, pode dar o toque aqui. É nóis, viu? É só quem tem três. Você escolheu o lado bom da força. Ai, aqui foi. Ah, não acredito que eu fui o primeiro a cair ainda, cara. Que absurdo, velho. Que absurdo. Valeu, Lima. Valeu, Lima. Não. Meu Deus, VT. Ah, tu viu o sudo flip que eu tomei? Não, não, não. Não é heran. Ele ganhou outro. Tá na good. Ele tá na good. Ele tá na good. Ele ganhou outro. Ele ganhou outro. Ele ganhou outro. Ele tá na good. Quando a gente mostrar o grupo para ele que a gente fez para deixar ele ganhar na lã, ele vai ficar em choque. Tá na good. Tem, tem a sermônia de troféu final. Eu vou ter que fazer isso aqui, aí eu vou te chamar chato. Vambora, ó, agora é a cerimônia final, cerimônia final. Tá. O cara que tirou mais zero tem um troféu? Tem, tem. Não, o cara que pegou menos coisa também tem, que ganhou menos minigames. Ah, eu sou eu. Mais, mais, mais. É estratégia. É bom. Quem ganhou mais minigames? Ele merece, ele merece, ele merece. Ele sobrou nos minigames mesmo. Quem perdeu mais minigames? Muito obrigado. Vamos, vamos, vamos. Eu fui para a jaula pela primeira vez. Eu, eu com certeza. Quem tomou menos dano? A boca. Campeão, campeão. Ele escolheu o lado bom da força. Quem deu menos dano? Eu, eu, eu. Eu. Quem deu menos dano? Eu não bati em ninguém, ele me matou quatro vezes. Meu Deus, quem é o Bagri? Eu tô com medo. Quem vai ganhar? A boca. Eu pegou. O show valeu a tola. O show valeu a tola. O show valeu a tola. O que é minha?